Eu fiz um giro aí pelo comércio, feiras livres, e o pessoal tá meio aí achando ruim essa questão de não poder funcionar aos fins de semana. Principalmente o pessoal da feira, né? Porque as feiras melhores aí, que vendem mais, são justamente as feiras do sábado e também do domingo. Tanto aquelas feiras de bairro, né? Como a gente tem aí na Fama, tem lá no Novo Horizonte, enfim, tem em vários setores aí, como também aquelas feiras especiais, feira da lua, feira do sol, feira hippie, então o pessoal tá meio preocupado aí com essa questão, sem entender por que que não autorizou pra funcionar no fim de semana também. Já que a feira livre, ela funciona como um supermercado, né? Só que melhor ainda, a céu aberto, onde circula ali o vento, né? Então o pessoal tá meio que sem entender. Estive também ali na região de Campinas, um dos principais pontos comerciais da capital, e o movimento tava até tímido, viu, Silvier? Só que o pessoal do comércio sempre, claro, o comércio formal, sempre cumprindo ali os protocolos de segurança. Por onde eu passei, tanto nas feiras quanto nos comércios, eu vi ali álcool em gel, vi álcool 70 ali pra ser borrifado, vi o distanciamento, o pessoal usando máscara, né? O pessoal respeitando essa questão das máscaras. Então agora a gente tá acompanhando aí, esse decreto já tá em vigor, né? Começou a valer hoje e vai até o dia 27, quando deve ter, seguindo aquela questão de duas semanas, né? Quando deve ter uma nova discussão que o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, geralmente faz junto ao governador pra tentar caminhar no mesmo sentido e aí um novo decreto deve vir. Essa questão aí não tá funcionando aos fins de semana. Restaurantes, bares, os bares, inclusive, bares e restaurantes não podem ter música ao vivo, tem que funcionar com aquela limitação de capacidade. Na questão dos esportes aí, aqueles esportes que o pessoal gosta de praticar, a limitação é de quatro pessoas. Então vai dar pra jogar aquele futebol, viu, que virou moda em Goiânia aí de uns tempos pra cá. Dois pra lá, dois pra cá, vai poder funcionar. Lembrando aí que os horários de funcionamento do comércio pelo decreto de Goiânia é das nove da manhã às cinco da tarde. Serviço do meio-dia às oito da noite. Bares e restaurantes vão das onze às onze, das onze da manhã às onze da noite. Shopping centers, galerias e os camelódromos vão tá funcionando das dez às dez, das dez da manhã às dez da noite. Salões de beleza e barbearia do meio-dia às nove da noite. E as academias das seis da manhã às dez da noite, com essa limitação em Goiânia de não funcionar aos fins de semana. Silvio. Vamos frisar aqui, gente, bares e restaurantes, eu sei que brasileiro adora um boteco, Goiânia então nem se fala, porque a gente não tem praia, a nossa praia é o boteco. Você sabe uma coisa que eu fico pensando, que talvez assim poderia ser feito um estudo, porque nós estamos longe de ultrapassar aí, passar realmente por essa pandemia. Tem uns restaurantes, se você pega fiscais, chega num bar, num restaurante e fala o seguinte, olha, a metragem é tal, aqui cabe quinze mesas, o restante de mesas e cadeiras podem ser lacrados com alguma coisa do próprio governo, alguma coisa da própria fiscalização. Essa aqui não tem, não vai mais funcionar. E limitação de quatro cadeiras por mesa. Seria uma forma de ir ali, já que os empresários, alguns estão desrespeitando, as pessoas também estão desrespeitando o cliente que acaba aglomerando ali. Seria uma estratégia de manter o foco ali no percentual exato pra continuar restaurante e bares abertos aos fins de semana, porque é uma judiação, é um período de movimentação em que há o pagamento dos funcionários, dos fornecedores. Então a preocupação é exatamente essa. Branquinho, temos que frisar isso, talvez surja alguma ideia nova aí por parte do governo municipal, dos governos, porque tá todo mundo nessa, tá todo mundo junto, pra que ajude também esses empresários. É de bastante preocupação pra gente. Pois é, é uma avaliação que ela é constante, ela é feita praticamente diariamente, todo dia, né Silvia? Então o decreto tá valendo. De hoje, 14 até o dia 27, quando deve ser feita uma nova discussão. Por que que eles fazem isso? É de acordo com a demanda. A gente ficou aquele tempo paralisado e isso teve, sim, reflexo, querendo ou não, na questão da procura por leitos aí no tratamento à Covid-19. Baseado nesse reflexo, nesse platô a que foi chegado aí, a que se chegou, esse platô, é aquela questão, não tá crescendo, também não tá diminuindo muito, mas tá ali, num ponto neutro. Então por isso vai continuar funcionando e vai se abrindo. Se o pessoal se cuidar, opinião pessoal, acho que o comércio não é o grande vilão. Se o comércio agir como tá agindo bem, dentro dos protocolos de segurança, e mais importante ainda, a população ter consciência, agir corretamente, tomar os cuidados necessários, eu creio que com certeza vai dar pra ir abrindo aos poucos, voltando aí a uma situação parecida do que era antes, claro que não vai voltar, mas parecido com o que era antes, e o comércio funcionar, as pessoas poderem circular, poder aí comprar, a coisa girar e funcionar de uma maneira que seja bom pra todo mundo, ou que pelo menos não quebre mais pessoas, porque essa crise tá pesada.